E aí, galera, desculpa, eu tô um pouco gripado, então a voz tá meio danificada Mas não é troca Onde you canta In the classroom Aquece mesmo Teixeira, leave as kids alone Hey, teacher Leave as kids alone Olha, vamos lá, Fostel. Olha, vamos lá, Fostel. Olha, vamos lá, Fostel. We don't need no education